Quanto tempo você, empregado, tem para ajuizar a sua reclamação trabalhista? É isso que nós vamos tentar te responder nesse vídeo. Você, empregado, que acabou de ser mandado embora, independente de ter sido por justa causa ou não, a partir da data do seu desligamento, você tem dois anos para buscar os seus direitos na justiça do trabalho. Você tem dois anos da data do seu desligamento para buscar. E o que você vai receber? Você só vai receber seus últimos cinco anos, ou seja, você saiu agora. Você só vai receber seus direitos, indenizações, diferenças salariais dos seus últimos cinco anos de trabalho. Essa é a lei, é isso que está... Você pode olhar isso no artigo 11. O direito de ação quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho, prescreve em cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. Tá ok? Espero ter te esclarecido isso, para você nunca mais esquecer. Foi dispensado, você tem dois anos para entrar com a sua ação. Se entrou com a ação e faltou audiência, o que for, quando você entra com a ação suspende seu prazo. E aí tem uns intertícios ali que suspende e você ganha mais um tempinho. Cuidado com isso, o seu advogado vai poder te orientar nesse sentido. Mas são dois anos. E o que você vai cobrar? Seus últimos cinco anos. O que quer dizer isso? Que quanto mais rápido você entrar, mais tempo para trás você vai conseguir buscar de indenização dos seus direitos. Tá bom? Espero ter te ajudado. Se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.